Na cama lá, entramos as 30, 40 pessoas aqui, aí vão dançar em baile. Ai meu Deus do céu, que madura. Mas que coisa. Que coisa? Aí, a pé que botou, vocês vêm dançar também. Ou se não, você faz assim, quando você der um sonho. É, todo mundo vai dançar. Quando você der um sonho bem ferido, você liga ali para eles virem correndo, tudo aqui que você está correndo. Eles vêm aqui para cheirar o peido. Se vir todo mundo, o peido, o cheiro acaba rapidinho, né? Mas, irmão, eu tenho que tomar vontade de aguentar essa água na fuça dele. Como se ele aprende. Uma coisa que a gente admira, né? Já pensou? Isso eu ia avisar. Eu estou falando sério. O mundo vai acabar louco. Porque não é possível acontecer uma coisa dessa. E descobrir um troço desse aí, que buzina, à toa, à toa, à toa. S.O.S. S.O.S. Vovô do Brasil. Né, cara? S.O.S. Vovô do Brasil. Que coisa. Que coisa.